Bom, sejam todos bem-vindos. Canções Refletidas traz hoje alguns temas da música popular brasileira. Temas adornados com poemas, narrativas, reflexões. Nosso objetivo hoje é trazer para vocês não apenas o prazer da boa música, mas também momentos de introspecção, reflexão e crescimento. Todo mundo aqui já deve ter dito essa frase, eu quero a minha casa, eu quero voltar para a minha casa. Mas antes de dizer essa frase, algum dia você já disse, eu quero a minha mãe. É interessante como essas duas frases, elas têm um significado próximo, eu diria assim, se posso dizer assim. O significado próximo, porque voltar para casa, voltar para a mãe, eu quero a minha casa, eu quero a minha mãe. Nós um dia moramos nessa casa, que foi a barriga, que fez o poeta se inspirar quando ele olhou para aquela barriga enorme, a esposa estava grávida de oito meses, e ele começou a falar dessa casa. Uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. Essa casa onde todos nós moramos, e lá nós dormíamos, nós acordávamos, nós espreguiçávamos, e lá era muito bom. Aqui fora, de repente, você viu, ao nascer, que as coisas aqui são crespas, ásperas, e lá era perfeito, porque essa casa era uma casa feita com muito esmero, muito bem feita. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha lixo, mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero, mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha lixo, mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero. Mas era feita com muito esmero, A CIDADE NO BRASIL